Sertanejo de Coração Assim sou eu, de corpo e alma caipira faço parte da terra Assim sou eu, Sertanejo de Coração Eu sou o cheiro da chuva que cai sobre a terra O som do berrante que a boiada leva Eu sou a poeira do velho estradão Eu sou o ponteio da viola, a voz do cantador O canto da passarada, aquele que planta na terra tombada A semente sagrada, eu sou o lavrador Sertanejo de Coração Assim sou eu, de corpo e alma caipira faço parte da terra Assim sou eu, Sertanejo de Coração Eu sou o cantar do galo ao romper da aurora Sou a moda caipira que o peito consola Sou festa na roça, sou fé e devoção Eu sou o sereno das noites, orvado das manhãs Sou água no grotão, sou a cachoeira que cai lá da serra Sou o verde das matas, sou os campos em flor Sertanejo de Coração Assim sou eu, de corpo e alma caipira faço parte da terra Assim sou eu, Sertanejo de Coração Eu sou as lendas e crenças, sou o bicho do mar Eu sou o caminheiro que vai passo a passo Sou laço, arreio, tropeiro e peão Eu sou a natureza, poesia e beleza Sou a liberdade, a maior riqueza Divina criação, a felicidade Eu sou o sertão, sertanejo de coração Assim sou eu, de corpo e alma caipira faço parte da terra Assim sou eu, sertanejo de coração Júlio, boa noite Bem-vindo aqui ao nosso Talentos aqui do Jornal da Record Muito obrigado Nossa, agradeço muito mais uma vez Nós é que agradecemos Queria que se apresentasse então o seu time Na flauta, Lucila Lucila Chuchu Vocal, Gim Marina Violão, Maestro Rodrigo Esperandil Bom, essa é uma parte só do pessoal com o qual você se apresenta por aí Isso, é uma orquestra, com cordas, com metais, com flauta, com vocais, sanfona É uma banda completa Completa Quantas pessoas tem lá? Que tocam no palco são 31 pessoas 31 pessoas São 12 cordas, são duas flautas, três metais, quatro vocalistas Mas tem outras versões também que a gente faz do show Mais resumidas Tem um acústico, que é o caso desse aqui, que é um acústico, são 12 pessoas 12 pessoas 12 no acústico 12 no acústico Bom, você está acompanhando aqui então o nosso convidado de hoje Que é o Júnior Hartunga aqui na nossa Record News Quero dizer que esse programa que é o Talentos É apresentado no sábado e domingo às 9 da noite E são programas inéditos Sábado é um programa, domingo é outro programa Esse programa é gravado aqui no estúdio do Jornal da Record News Uma das canções a gente encerra o jornal Você sabe que o jornal tem por opção cultural apresentar um convidado Hoje é o Júnior Hartunga que está aqui conosco E quer lembrar que a gente está ao vivo por volta de umas 8h, 8h20 da noite mais ou menos Está na home do r7.com que é o site aqui do Grupo Record É só você olhar lá o nosso convidado, hoje de chapéu Clica e você pode acompanhar ao vivo a participação do Júnior Hartunga aqui conosco Júnior, isso aqui é um DVD ou é um CD? Isso é um DVD É um DVD? É um DVD que foi um show que a gente fez em Rio Claro, na nossa cidade Rio Claro é lá no interior de São Paulo? Isso, no interior de São Paulo Rio Claro fica onde? Na Grande Campinas? Campinas, exatamente, na região de Campinas, São Carlos Tá, eles não ficam bravos não que a gente fala que é da região da Grande Campinas não, né? Não, 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 porque lá não bebe da mesma água, né? É outra água Foi você que falou, eu não falei nada aqui, vê lá, hein? Tá certo E quando a gente vai à Campinas, a gente leva água mineral já Leva água mineral, não, todo mundo está tomando água mineral, está faltando água de todo lado Abastecido pelo sistema cantareira lá também, a situação não está mole, né? Mas tem coisas bacanas por lá Tem, ali a região é muito bonita, né? A região é bem sertaneja, o pessoal ali curte muito essa coisa da raiz da música sertaneja Interessante que tem a raiz da música sertaneja e também tem as coisas bastante avançadas Estive recentemente em Piracicaba, lá, participando de um evento lá Em que se comemorava 100% do tratamento de esgoto da cidade Que é uma coisa extraordinária, que poucas cidades do país têm tratamento 100% Piracicaba tem, são poucas cidades do país Quer dizer, de um lado você tem toda a cultura tradicional Aí o pessoal cantou lá o rio de Piracicaba, jogava pra fora aquela história toda E ao mesmo tempo dizendo, olha, nós estamos tratando 100% do esgoto da cidade É, tem que preservar, né? Lógico Tem um rio tão bonito dentro daquela cidade É um privilégio uma cidade daquela, né? Lógico Ter um rio tão bonito como aquele passando E que está ligado à tradição cultural, tradição do nosso país Inclusive com festa, com reverência ao rio Sem dúvida, tem dúvida, é uma coisa muito bacana Júnior, qual foi a primeira canção que você cantou agora? É Sertanejo de Coração, é uma canção minha nova Ela está abrindo o meu novo trabalho, que é o meu novo DVD Não é esse aqui? Não, é o outro que vem vindo aí Com orquestra que vem vindo Com o Renato Teixeira, com o Irmãs Galvão Com o Ângelo Máximo, com a minha filha participando também O Ângelo Máximo é aquele ainda da época da... Da época da Jovem Guarda Da Jovem Guarda, foi, você ainda tem o meu tempo aí, meu Meu domingo, o Alec vai ser Amor, o Ângelo Máximo Então esse outro está em fase de elaboração Eu acho que acredito que daqui a um mês e meio, dois meses no Máximo Já está nas bancas aí para vender, se Deus quiser Tá bom, Júlio, vamos... Podemos fazer mais uma agora ou não? Claro Qual? Ô, Heróto, eu lembro que você me pediu da última vez aqui Acabou com a Tereza Pois é Podemos fazê-la? Eu trabalhei na TV Cultura, você sabe Hãã 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 O problema dessa música, sabe qual é? É Mas tem alguns companheiros aí que quando ouvem essa música eles choram Ah é? É, o indústria dos computadores, tudo aí da redação Ah, então vamos fazer ele chorar, né? Então vamos lá Vamos lá Lá no ar toda montanha, numa casinha bem estranha Toda feita de sapé Parei uma noite o cavalo pra morte e dois estalos que eu vi lá dentro bater Rapiei com muito jeito, vi um gemido perfeito Uma voz cheia de dor Vancei Tereza, descansa Jurei de fazer vingança pra morte do nosso amor Pela resta da janela, por uma luzinha amarela, de um lampião quase apagando Vi uma cabocla no chão e um cabra tinha na mão uma arma luminosa Virei meu cavalo a galope, risquei de esporo e chicote, sangrei a anca do talo Desci a montanha abaixo galopeando o meu macho Seu doutor, vou chamar Voltemos lá pra montanha, naquela casinha estranha Eu e mais seu doutor Topemos um cabra assustado Que chamando nós pra um lado, a sua história contou Há tempo eu fiz um ranchinho Pra mim acabou o camoral Pois era ali nosso ninho Bem longe desse lugar No ar do lado da montanha Perto da luz do luar Vivi um ano feliz Sem nunca isso esperar E muito tempo passou Pensando ser tão feliz Mas a Tereza adotou Felicidade não quis Por meu sonho nesse olhar Paguei caro meu amor A morte de outro caboclo Meu rancho ela abandonou Senti meu sangue ferver Jurei a Tereza matar O meu alazão ardei E ela eu vou intercurar Agora já me vinguei É esse o fim do amor Essa caboclo eu matei É a minha história Doutor Júlio, de quando é essa música? 1940, talvez? É por aí, né? Por aí 1940, acho Por aí Porque eu gravei uma outra também que se chama Pé de Pê Ela vem depois dessa Ah, tá Ela tem já 60 anos 60 anos Então essa é mais velha ainda Mais velha ainda Com certeza É velha pela década de 40 mais ou menos Era a época que essas músicas eram gravadas naqueles discos chamados de 78 Rotações Isso Aquele rapidinho Bolação do ano Aqueles eram mais rapidinhos É, 78 É, 78 Foi nesse período Eu até cheguei e ouvi Minha mãe tinha uma rádio vitória que tocava Daquele 78 Eu levantava domingo cedo Minha mãe e meu pai cansados De trabalhar a semana inteira Acordava às 5 horas da manhã Pra colocar o disco lá É Essas discas Você morava no campo ou morava na cidade? Eu morava na cidade Mas era cidade e campo, né? Ali tinha tudo Porque o meu pai comprou um terreninho naquela época ali Já era Em que lugar era? Rio Claro Rio Claro É, o bairro da Boa Morte era aquela época O bairro? Boa Morte Pela madrugada É, tinha igreja da Boa Morte E a gente morava ali Então tinha ali Tinha o gado ali Porque ainda era tudo pastaria Tudo Então era cidade Mas era campo, né? Sim E eu também gostava muito de sítio De viver atrás de cavalo Vaca, boi Galinho Porco E vinha no meio dessas coisas Coisa hoje que a molecada Pra saber tem que ir no zoológico Vou apresentar pra vocês um cabrito Olha o cabrito tem aquele negócio ali Tem quatro pezinhos Tem uma barbinha É um ET, né? É um ET Um ET Pra as crianças de hoje é um ET É, mas Então tá acostumado Deixa eu te perguntar uma coisa Você tem feito muitos shows pelo país? Tem viajado muito? Tem Essa semana mesmo a gente fez em Jaú ali A semana Jaú é perto de dois córregos Isso Dois córregos até Minha mãe nasceu em dois córregos Isso, pertinho ali pra frente Dois córregos um pouquinho A gente fez um bairro Chama Pozo Alegre de baixo Pozo Alegre A gente fez um encerramento No Festival de Música Sertaneja Na outra semana a gente tem Ipeuna 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 é ali pra frente E o Claro também Uma cidadezinha pequena também ali Isso aí E a gente anda Então graças a Deus A gente tá andando já Já Bauru Marília Fizemos já em Varginha O interior do Brasil Aí a gente já tem rodado Graças a Deus Bastante Bastante Tá bom Bom Vamos ouvir mais uma aqui? Vamos A semana a outra vez Você me falou pra mim Do berrante também Do berrante? Falei Falei a próxima vez Eu trago então Tá aqui Eu trouxe o berrante? Eu trouxe aí o berrante Caramba Eu não tinha visto o berrante aí Meu Uau Olha isso aí Que bacana Acho que pega né Vamos ver Putz que bacana Vou chamar o menino da porteira agora Toma cuidado com isso aqui Que é capaz dos bois Entrar tudo aí né meu Vamos lá Vamos embora Vamos embora Vamos embora Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fim Que Deus vale acompanhando Daquele sertão afora O berrante o berrante e o berrante e a tocão Qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada o menino eu me avistei Apiei do meu cavalo num ranchinho peraxim Vi uma mulher chorando e saber qual a razão Boiado ela foi Boiadeiro me irei Veja a cruz do mestradão Quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração Lá A banda de ouro fino, levando o gado selvagem Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro, desejando o meu azar A cozinha do estradão, do pensamento não sai Eu já fiz um juramento, que não esqueço jamais Nem que o meu gado estore, que eu precise ir atrás Esse pedaço de chão, ferrando, eu não toco mais Júnior, a gente está apresentando aqui o programa Talentos A gente vai fazer um rápido intervalo Hoje o Júnior Hartung e seus amigos aqui são os nossos convidados A gente volta em instantes, até já Esta é a segunda parte do programa Talentos Que você acompanha aqui sempre no final de semana Aqui na Record News, sábado e domingo, nove da noite Ou então ao vivo, todo dia, no nosso portal O portal aqui do Grupo Record, que é o r7.com A partir das oito e vinte da noite Você vai dizer, bom, eu gostaria de participar do programa Eu não sou famoso como o Júnior Hartung Nem tem toda a estrutura, a gente independe, não tem problema Você pode mandar um CD, pode mandar um demo Pode mandar um arquivo, pode mandar um link Para alguma coisa no YouTube, para a gente avaliar E a gente convida você também para vir aqui Como tantas e tantas pessoas têm vindo Há já vista que todo dia a gente tem aqui Algum convidado aqui no estúdio do Jornal da Record News Júnior, antes do intervalo você cantou aí o Hino da Porteira Isso Aí eu me lembrei de um cidadão que cantava isso Virou deputado federal Sérgio Reis É, eu sou muito fã dele Não é verdade? Ele virou deputado federal Eu acho que ele cantou na Câmara dos Deputados um dia desse Isso Teve uma festa lá e ele cantou lá Isso A gente acompanha o Sérgio Reis Eu desde criança, eu sou fã do Sérgio Reis A única diferença é que ele cantou lá, mas não estava de chapéu Ah, lá ele não usa isso Acho que ele não podia usar chapéu no plenário Então ele não cantou lá Mas eu posso pedir uma coisa? Boa, lógico, claro Tem um amigo nosso aqui em São Paulo E ele é muito fã, ele não perde um programa Todo dia, todo jornal Obrigado É o meu amigo Gê de Oliveira Gê de Oliveira? Gê de Oliveira Se pudesse mandar um alôzinho para ele Lógico, ele é de São Paulo? Ele é de São Paulo Ele assiste o jornal? Todo dia Ele falou, Júnior, você vai lá amanhã, por favor Pede, pede, me dá um alô Ele consegue dormir depois de ver o jornal ou não? Porque às vezes, pô, você só dá uma notícia ruim naquele jornal lá, pô Ai, meu Deus do céu É o que a gente está vivendo, né Infelizmente Infelizmente Júnior Pessoal, todo mundo já sabe Mas vamos dizer como é que a gente vai te achar nas redes sociais Para poder acompanhar a agenda, os shows e as contratações e tudo mais O site é www.juniorartung.com.br E o Facebook é Junior Artung Artung sempre com H, né? Com H e G mudo no final É acento no U, porque eu tenho dois Um que não tem acento já terminou Então é o Júnior com acento no U do Júnior 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 Artung ali no Facebook É só contatar ali, a gente já adiciona E a gente já fica amigo, já fica sabendo de tudo o que acontece Tá, aí tem telefone para contato? Tem tudo Tudo Tem e-mail, tem... Pode ir, ali tem tudo Os contratantes também tem tudo as informações que precisa lá no site Palco, quantidade de pessoas A versão do show Iluminação, hotel Tudo que precisa para o contratante também tem E tem também a nossa secretária Roberta Tem o telefone também, é só ligar e conversar com ela Tá bom Você tem produtora também ou não? Tem Tem a produtora de... Outro... Se grava outros artistas? Tem Inclusive o Rodriguinho, ele é dono da produtora, ele é maestro, arranjador, produtor musical Ele faz tudo essa... Também é de lá? Inclusive os três DVDs, meu CD foi tudo ele que fez Tudo lá na... Tudo lá em Rua Pela madrugada Bom, vamos mais uma aí? Vamos Eu tenho... Eu posso... Eu queria cantar uma música do Renato Teixeira Duas, né? Uma... Mas sabe o que ele teve aqui? Teve ele primeiro e depois teve o filho dele Aham O Chico, né? É, o Chico E chama Amora Ah é? Inclusive está aqui, está no primeiro DVD, está aqui Amora? Amora Eu não conheço, é? É uma música, muita composição do Renato Renato é poeta, né? Então tudo que vem dele é coisa bonita, né? Então vamos embora Depois da curva da estrada Tenho um pé De araçá Sinto vir água nos olhos Toda vez que passo lá Sinto o coração flechado Cercado de solidão Sinto que deve ser doce A fruta do coração Vou contar para o seu pai Que você namora Vou contar para a sua mão Que você me ignora Vou pintar a minha boca No vermelho E nasce lá no quintal Da casa Onde você mora E nasce lá no quintal Que você me ignora E nasce lá no quintal É, o que você tem que fazer E nasce lá no quintal E nasce lá no quintal Amém. Vou contar para o seu pai Que você namora Vou contar para a sua mãe Que você me ignora Vou pintar a minha boca No vermelho da mora Que nasce lá no quintal Da casa onde você mora Depois da curva da estrada Tem um pé De araçã Júlio, só você vindo aqui mesmo para me ensinar Que essa música que eu gosto tanto com isso Te chamo Amora e eu não sabia Amora Que maravilha Maravilhoso, maravilhoso Bom, Júlio, vamos repetir então Como é que o pessoal te acha Primeiro eu queria mandar um abraço Para o G O G do Livre Que assiste aqui o jornal Não só é meu nome, nome da equipe toda Que seu nome é feito aqui por uma equipe de técnicas De jornalistas Toda noite o pessoal se esforça aqui para Com certeza Para fazer um jornal Com certeza Então é Junior Artung que está no Facebook Tem acento Acento no Junior Artung H no começo, G no fim E o site www.juniorartung.com.br Lá tem tudo Telefone, contato, e-mail Tudo que precisa A pessoa vai encontrar Tá bom Bom Pode ser uma açaideira ou não? Claro Pelo mesmo preço? Lógico Uma, duas, dez O que você quiser a gente faz Então vamos Açaideira Queria já agradecer a gentileza de todos Muito obrigado 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 pela presença aqui Muito grato A gente que agradece Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez Obrigado E agradeço de coração a oportunidade Que vocês todos me deram Muito obrigado Então a gente vai sair com qual delas? Bom Você falou aí do Rio de Virascaba Eu posso fazer ou tocando em frente Ou Rio de Lágrimas Vocês podem? Não, pode ser o Rio de Lágrimas? Pode Vamos fazer ela então? Vambora Vamos lá, mestre Vá O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Mas quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Lá no bairro onde eu morro Só existe uma nascente Só existe uma nascente A nascente dos meus olhos Já formou água corrente Pertinho da minha casa Já formou uma lagoa Com as lágrimas dos meus olhos Por causa de uma nascente Por causa de uma pessoa O Rio de Piracicaba Vai jogar água Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Eu quero apanhar uma rosa Minha mão já não alcança Eu choro desesperado Igualzinho uma criança Duvido alguém que não chore Pela dor de uma saudade Quero ver quem que não chora Quando há mais de verdade O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Mas quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Obrigado Obrigado, gente Obrigado Eu que agradeço Obrigado